Todo mundo só quer festa, eu tô louco, é pra botar alguém no paredão. Quero ser líder, é pra botar alguém no paredão. Quero tá imune. Quero jogar isso aqui. É isso aí então, eu quero jogar essa porra no jogo. Tá muito fácil, o foco é Lucas e Prior, e vamos sustentar isso. Não. Não, vamos lá, vamos falar o português, claro. Tá 15 contra 2 ainda, né? Óbvio. Não. Tem gente assim, ó. Você saiu na casa aí de mina que tava tudo perdidinho e trouxe pra você, filho. Você acha que não é besta? Igual galinha. Igual galinha catando os pintos aqui, ó. Você fechou oito, que é o que você precisa pra não tomar voto, cara. É, dá risada. Ai, ai, ai. A leitura de vocês é muito boa. Você dá um bom vilão, cara. Mas é o jogo, não tem bonzinho aqui. Eu não sou essa de fazer rodinhas. Você quer um milhão ou você quer ser legal com todo mundo? Você enrola os outros, eu não, velho. Sabe qual é a sua diferença da gente? Porque eu sou inteligente. É, exato. Você sabe manipular sem mostrar que tá manipulando. Exatamente. Porque você entende a mente das pessoas. Você que é o vilão e tá fazendo de monstinho. Parece uma alhação. Não canta a vitória contra mim, não, que você se foda. E quem você acha que vai pra validão? Dependendo de conversa da Gabi, talvez um de vocês dois. É? Dependendo da conversa que a Gabi fizer com ele. Não, mas o perigoso é você ficar muito lá com o Guilherme e vim chumar em nós dois, né? Você pode manipular ele, mano. Não, mas não sei não. Acho que o Guilherme já tem a opinião dele formado. Ele já afirmou, tipo assim, Ah, fulana, fulana não é. Eu falei, você só joga com as informações que você tem. Mas você vai jogar uma pimentinha, não vai? Eu não, vou deixar a Gabi fazer isso. É? É, Prior. Eu gosto de conversar com você. Eu também, pra entender. É? Por isso que eu converso com todos. Entendi. Mas assim, ó. Se você quiser ter todas as câmeras e todas as percepções, você tem que conversar com a maior parte das pessoas. Não, tem que ir pra casa e se tirar de fora. Tá verdade. Eu sei quem tá junto aqui e quem não tá. Aqui é nós dois, mano. Não tem junto porra nenhuma. É pra você fazer o de amiguinho? Eu vou fazendo de amiguinho que nem todo mundo faz nessa merda. Entendeu? Só que eu quero ver ganhar de mim na competição. Se for resistendo, eu quero ver ficar mais que eu. E se eu não ganhar, porque eu não sou... Eu tenho o foco de ganhar. Se eu não ganhar, eu e o Pyong no paredão. Pode pôr. Se for pra sair, eu quero sair com ele. Eu saio de cabeça erguida se eu sair com ele. O Pyong queria pôr você, a Fly e ele. Só que a questão é... Ele não conseguiu fechar o número de votos. Porque ele acha que se eu for eu e o Babu, nós dois saímos. Ele disse que tem um grupinho de vocês. O grupinho dele. De volta com o Guilherme, né? Na cabeça dele. Na cabeça dele, ele acha que eu manipulo os votos da Gabi ou ela me manipula. E ele quer enfraquecer o grupo de vocês. É isso, ele me falou. E sendo bem sincero, eu e o Babu vamos votar nele. Se vocês forem espertos, vocês votam nele que nós vamos ter a maioria pra colocar ele. Pra mim, ele era a última profissão de votos. Você tinha falado, não consigo votar nele. E eu entendo você. Só que agora, essa semana, é uma questão de... De colocar o pior pra fora, já que ninguém quer colocar o Guilherme. É que dentro da casa a gente vai tendo convivências. É, convivências. Desde que aconteceu tudo, as convivências são mais distantes. Sabe por que, na minha visão, é cômodo? Porque me incomoda muito mais um cara que é porco, que não sabe nem limpar a sujeira dele, que toma quem ainda estava. Quer dizer, eu tenho que ficar bancando ele toda semana, do que eu que estou aqui sem incomodar ninguém. Porque é uma questão de... Tomando chumbo de algo que eu não fiz. Por isso que, pra todo mundo falar que o pior vai sair, é muito fácil. Tá fácil falar. Só que vamos ver se eu vou sair. Eu não sou um cara de... Que nem o amiguinho Piong, que vira na cara de todo mundo e diz que é o melhor e que ele vai ganhar e que manipula todo mundo. Ele fala isso, só que ele não tem coragem, ele não é homem de falar na frente de todo mundo, entendeu? Sempre eu assumi tudo que eu fiz aqui dentro, entendeu? Sempre. Ele faz essas palhaçadas aqui pra querer me provocar. Só que não vai, cara. Provocação, eu já joguei muita bola, cara. Não era um cara que nem esse que me provocava. Não é assim, achando que já ganhou. O que eu fico bravo é esse cara aqui pegar e ficar tirando com a minha cara de bestão, tá ligado? Se eu voltar, eu quero ir com ele. Pode colocar. Eu quero ir com ele. Ele acha que ele já ganhou esse programa. Você lá fora, cara, você pode ser muito legal, mas aqui dentro você é muito bobo, mano. De verdade. Eu sei, você também. Lá fora eu quero mesmo tomar uma brecha com você e te conhecer. Mas aqui dentro do seu jogo é muito besta. Mano, você tá indo no paredão toda semana, bate-vó toda semana. É? Você acha que a gente tá errado? Ah, eu tô errado. Falta cérebro, velho. Cérebro? É que você é muito... Você é burro? Você é inteligente. Você virou na minha cara e falou assim, eu sou um manipulador. Mas eu sou, eu falo pra todo mundo. Gisele, não fala pra você que eu sou. Tá, mas eu falo pra você ou não falo? Então eu falei no sofá pra você ou não? Tranquilo. Por que você não foi comigo paredão? Isso é bundão, cara. Paredão era eu e você. Isso é bundão, velho. Não, escolher paredão que é burrice. É burrice, né? Escolher paredão. É muito burro. Ele escolhe paredão. Isso que é burrice. Eu não concordo com ele. Porque eu gosto de falar na fé. Por que tu acha que é o melhor pra ir com ele? Não. Ah, então... Eu acho que eu saio. Ele é muito inteligente, cara. Nossa, é muito mesmo. Eu já faço. Pyong, posso agora ser muito sério com você? Você é muito inteligente, vocês poderem ganhar esse jogo. Sabe por que eu acho que você não ganha? Porque você não é humilde, velho. Se julgar o mais inteligente e por conta... Eu não me julgo mais inteligente. Você me chama do mais inteligente de casa. Você se colocou na frente do PX como o mais inteligente. Sim. O PX tá onde? Fora. Ou seja... Resultados? Ou seja... Quem é o mais inteligente da casa? É o Galina? Onde ele tá? Pra mim, o Galina... E o Watson. Onde eles estão? E onde eu tô? Onde eu tô? Você tá me dizendo que é melhor do que eu. Não, não tô falando que eu sou melhor do que você. Onde você tá? Você tá? Então você é mais inteligente que Adson, que Patricks, que Galina. Você. E você se colocou acima de todo mundo. Ou seja, você se diz mais inteligente do que eu. Sim. E eu digo que você é mais inteligente do que eu. Em algumas coisas. Só que eu sempre te falo aí. Dois vezes dois é quatro. Você vai saber mais rápido. Eu vou penar, porque eu sou mais burrinho. Não é burrinho. Só em algumas atitudes. Você falou pra mim que eu era burro. Não, você é burro. Em algumas atitudes você é. Eu tô falando que em algumas atitudes você é burro. Você não falou que eu sou burrinho. Então você é burro. Tá, eu sou burro. Por isso você não é humilde. Eu chamaria de autoconfiança. Só tô te dando uma dica. Então tenta ser mais humilde que você pode ganhar, velho. Eu vou te dar uma dica. Hã? Aprenda a lidar com pessoas que você tem chance. Exatamente. Não, não. Isso não. Pode ficar tranquilo. Que eu não vou me fazer de amigo de ninguém pra ganhar um milhão e meio. Não é se fazer. Exato. Não finja. Mas eu posso ser com um ou outro. Mas não com todo mundo, ô Pyong. Eu não sou com todo mundo. Você é com o número que você ganha vantagem no jogo. Eu sou inteligente. É. Se você consegue ter vantagem no jogo e você consegue criar essa vantagem, você tá usando inteligência pra jogar. Mas humildade, isso aí você não consegue controlar. As pessoas sabem. Quem tá assistindo sabe. Tranquilo. O meu problema é a soberba dele. Eu falei, ah, mas eu quero falar, na moral, quem você quer ir para o paredão? Tal, tal, tal. É o Babu? Eu quero ir para o paredão. Babu, o cara tá batendo no peito e achando que já ganhou, velho. Meu voto nem dele era, velho. Só que ele me irritou tanto que ele vai ser dele. Vai ser dele. Então, irmão, olha só. Presta atenção. Ele tá fazendo esse cineminha pra dizer que ele é o grande salvador da pátria, dos amiguinhos dele. Ele vai aprender assim. Ele vai falar pro pessoal assim, gente, eu pedi pro Prior me botar pra vocês ficarem livres do paredão. Felipe Prior, quem você indica ao paredão e por quê? Tiago, em determinado momento do jogo, onde eu disse que eu queria ir com aquela pessoa pro paredão, quando você falou, Felipe, o que você quer se você continuar no jogo? Eu falei, eu quero ir com essa pessoa no paredão. Eu senti que um recado que você deu pra todos da casa é, fuja do paredão. Tenha medo de ir para o paredão. Eu sempre disse que eu não tenho medo de ir para o paredão, mas que eu tenho medo de sair, porque eu respeito o público e eu sei que o público é quem tira as pessoas daqui da casa. Então, minha indicação desse paredão essa semana vai ser no Pyong, porque em determinado momento da festa, eu senti uma soberba dele, que é algo que me incomoda muito. Eu com o Pyong pessoa, a gente troca uma ideia fenomenal. Ele é muito legal, eu adoro ele. Porém, no jogo, me incomoda a soberba dele de achar que ele vai ganhar. Quem manda nesse programa aqui é o público. Quem deixa as pessoas aqui ou tira é o público. Então, a partir do momento que ele diz que a Fly e o Babu são pessoas fracas, o Babu votou de três paredões. O público deu esse direito a ele. Entendeu? Então, ele não tem direito nenhum de julgar a pessoa forte ou fraca. Entendeu? Simplesmente ele tem o direito dele de se apresentar aqui e mostrar quem ele é. Então, meu voto nessa semana vai nele.